E outra coisa também que aponta lá no cristianismo, essa questão em que a busca cessa e essa rendição ocorre mesmo, está lá na frase lá do Nazareno, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Esse é o estado, todo o movimento, toda a sugestão da mente foi percebida como ilusória e ela se consome nessa própria percepção. E aí há uma entrega para a própria vida, para a própria existência, sei lá porquê, mas há uma entrega. Quanto mais vai avançando o processo de descondicionamento, mais o indivíduo vai percebendo as ilusões que ele mesmo cria para si. Até mesmo aquela esperança de que um milagre precisa ocorrer para sair fora dessa estrutura condicionada e sua limitação, deixa ocupar espaço na mente do indivíduo. Toda a produção do imaginal precisa chegar de modo natural a seu fim. Algo como a total ausência do imaginal, da vontade, do esforço, da busca em qualquer direção, em qualquer nível ou dimensão. Então, se existe de fato a possibilidade da manifestação de um descondicionante derrame de lucidez, este, de modo algum, pode ser um resultado do acúmulo do conhecimento livresco, ou da influência de terceiros, ou mesmo do próprio esforço pessoal. Hoje vejo quanto tempo foi perdido atrás de atividades ilusórias que não libertam. Atividades essas que apenas fazem com que troquemos as nossas formas de condicionamentos. Atividades e leituras que, no máximo, nos transformam de um completo e ignorante ser egoísta, para um egoísta bem informado sobre o próprio egoísmo, capaz de sair dando palestras e fazendo workshops, lives aí pela internet. Hoje fica clara a quantidade de ilusões pelas quais, por anos, andei em busca. Práticas para me prontificar, para um despertar espiritual. Práticas para a busca pela iluminação, pelo contato consciente com Deus que eu criei em períodos de profunda confusão. Busca pelo samadhi, pela autorrealização. Veja só, tudo isso era só um ego querendo se autorealizar através das receitinhas criadas por outros egos que se imaginavam realizados. Veja quanta ilusão. Nós chegamos nesse ponto de lúcido desespero, esse estado em que não estamos mais esperando mais nada do que está aí postulado pela cultura, porque o processo de crença apontou para a gente que o pensamento, que foi o grande responsável pela criação de todo o sistema de crença organizada, até hoje não foi capaz de criar paz na Terra, nem mesmo entre os homens de boa vontade. Se você for olhar, quando a boa vontade de um interfere na boa vontade do outro, o conflito toma forma. Essa tem sido a história da cultura humana. Qualquer coisa que nasce da estrutura adulterada por condicionamentos é, em sua natureza, separatista, classista. Essa estrutura está sempre se protegendo, sempre criando classes, barreiras e fronteiras ao seu redor. É dos seus medos que ela criou a família, o estado, a nação. A gente chega nesse lúcido desespero porque a gente percebe que por anos, nós sempre estivamos buscando por alguém que colocasse um fim em nossos questionamentos, que desse uma resposta libertária. mas por meio de suas respostas organizadas, sistematizadas, padronizadas, só aumentaram as nossas perguntas durante esses anos. E o mesmo foi percebido com o funcionamento da própria mente. A própria busca da mente dentro de si mesma para encontrar as respostas, só fica produzindo mais e mais perguntas. E é o que a gente percebeu, é que um dos nossos maiores condicionamentos é não acreditar que não existem respostas, sejam elas internas ou externas, para as perguntas que dizem respeito à possibilidade da libertação, da influência dessa natureza com base no medo. Enquanto não chega na percepção disso, não se instala esse desespero lúcido. E em vista disso, o impulso da busca continua. Continua a estrutura criando perguntas e a busca por respostas. O cristianismo sempre afirmou ter respostas, assim como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o espiritismo, o xamanismo, o taoísmo, os demais ismos, assim como os grupos anônimos e as escolas de mistérios. Mas nenhum deles apresentou um só homem de mente livre. Basta se olhar aí. Nós experimentamos isso, vê se libertou. E vê se você encontrou realmente em volta de você algum ser realmente com a mente livre. Tchau. Tchau. Obrigado.